O governo contra o seguro-desemprego mata a reeleição de Lula. Explica essa história para a gente, Sakamoto. Fabiola, na verdade é uma análise em cima de uma reportagem dos nossos colegas da Folha de São Paulo que apuraram que uma ala do governo Lula está querendo desvincular os chamados benefícios temporários e corrigi-los só pela inflação, o que significa reduzi-los em comparação ao salário mínimo ao longo do tempo. Então o que acontece? Isso aí, vamos lembrar, na quarta-feira passada quando o Lula nos deu a entrevista no UOL ele disse que nem que a vaca tussa desvincularia o salário mínimo do pagamento de pensões, aposentadorias, benefícios permanentes como benefício de preceção continuada, aquele valor, aquele salário mínimo pago aos idosos em situação de miséria. E aí o que acontece? A Folha apurou que membros da equipe do Lula agora, aproveitando isso aqui, estão analisando, estudando a redução do valor pago a benefícios temporários, como seguro-desemprego, como seguro-defeso, que é pago a pescadores artesanais, o abono salarial, que é pago para quem ganhou até dois salários mínimos durante um ano. E não há uma redução nominal, é simplesmente desvinculado o salário mínimo. O salário mínimo tem aquela política de valorização que o governo Lula voltou depois daquele... Começa lá com o Fernando Henrique, aos poucos, depois Lula, Dilma, Temer, o Bolsonaro derruba, agora o Lula voltou, que é aumentar o salário mínimo, reajustar o salário mínimo acima da inflação. Muitos economistas falam que isso aqui acaba atrapalhando as contas públicas, que acaba gerando mais gastos, e aí, uma parte da equipe do governo federal, a ideia deles é o quê? Então tá, ao invés de dar aumento real para os benefícios temporários, vamos dar só à inflação. Então teria um salário mínimo para os benefícios temporários e teria o salário mínimo da sociedade que ia para a aposentadoria e outros benefícios permanentes. O que acontece com o tempo? Na prática, você reduz o tamanho do valor pago a quem está com esses benefícios, o seguro-desemprego, as três a cinco parcelas, o abono, o seguro-defeso. Na prática, isso, na verdade, é terrível para a imagem do governo, porque na prática fala o seguinte, os trabalhadores desempregados, eles são como um urso, eles entram em hibernação, comem menos, não ficam doentes e não se deslocam, só despertam quando pingam uma vaga de emprego. Esse é o ponto que está colocado. E mais importante até do que o seguro-desemprego, que tem alguns milhões de pessoas que recebem o peso do abono ou de pensões temporárias para trabalhadores estrupiados por acidente de trabalho e também entrariam nisso, é quase 25 milhões de trabalhadores que recebem o abono, que aí é um peso grande. O ponto é o seguinte, Fabiola, rapidamente, o dinheiro que é pago o seguro-desemprego, ele vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que, por sua vez, vem do PIS-PASEP, vem da contribuição das empresas. Pode-se dizer, pode-se discutir a respeito da necessidade de fazer pente fino e tudo isso mais, tirar fraudes. Por quê? Porque há um déficit lá. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Inicialmente, lá atrás, governos desvincularam, via desvinculação de receitas da União, pegavam dinheiro do FAT para fazer outra coisa. E agora, já faz um tempo, é pego uma parte do dinheiro do FAT para pagar a Previdência, para diminuir os custos, para pagar as contas da Previdência. E aí sobra menos, é claro, o pessoal fala, ora, está deficitário. Mas o próprio governo fica arrancando dinheiro há muitos anos de lá. O BNDES usa o dinheiro do FAT, inclusive, para fazer investimentos em empresas. Devolve depois, mas usa esse dinheiro. Então, o que acontece? Na prática, para manter desonerações e subsídios de setores econômicos com bancada forte e lobby no Congresso, e para evitar um debate real sobre taxação progressiva de renda, quem pode pagar o pato é o trabalhador desempregado nesse momento em que o mercado demanda que o governo federal mostre o que vai fazer para ajustar as contas públicas. E que o mercado fala, olha, o que o governo está falando com relação à desoneração e código do ano que vem não basta, precisa vir mais, e o governo está estudando isso. Está estudando isso e outras coisas. Só para terminar, tem um ponto da reportagem da Folha que é especialmente interessante, que diz o seguinte, Os técnicos apontam que a medida, além de reduzir despesas obrigatórias, pode criar um efeito positivo no mercado de trabalho e na produtividade. Porque o trabalhador que receber no seguro-desemprego um valor menor que o salário mínimo pode ser desencorajado a esperar o fim das parcelas. Ou seja, em outras palavras, o que está sendo colocado é o brasileiro sem emprego é, acima de tudo, um encostado, e que, fechando a torneira do benefício para sobreviver, ele vai se mexer. E também fala que o diagnóstico é de que tem lugares em que há um conluio entre empregador e empregado para receber o seguro-desemprego durante os meses e depois volta a receber o salário. Se há esse conluio, esse conluio, eu mesmo já vi com relação a, por exemplo, empresas cortadoras de cana no interior do país, então combata o conluio, combata a sacanagem, não combata o benefício. Então, é complicado, Fabiola, se o ponto é o seguinte, se o Lula, se o Lula, ele topar isso, que eu acho muito difícil, pelo que ele falou com a gente na entrevista, vai ser muito difícil ele se eleger, porque isso é uma pancada muito grande na sua base de trabalhadores, que é, inclusive, a base de trabalhadores que têm carteira assinada, trabalhadores mais pobres com carteira assinada, que votam no Lula. Então, é difícil, é difícil de entender, mas também é difícil de entender como é que o mercado que estrilou com o Lula recentemente, em parte com o Razão, como é que não estrilou com o Paulo Guedes, com tudo que o Paulo Guedes fez. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho muito difícil o presidente da República chancelar essa medida. Obrigado.